A esposa da Netna Rara, mais conhecido por Timmercado, chegou a Angola para saber mais sobre a prisão da sua esposa. É isso aí, minha família. O Timmercado é americano e ele veio também para saber como está a situação da sua querida esposa. Como é que é? Como é que não é? E será que após a sua chegada alguma coisa vai acontecer diferente no caso Netna Rara? Eu não sei. Será que ele vai para a embaixada americana falar que não, olha, minha mulher, somos casados, ele é americana também? Quer dizer, não é americana, vai ser americana, temos filhos que são americanos, então, é como então? Não sei. Mas o Timmercado, depois de um tempo, o Timmercado chegou. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal, aqui é para vocês, eu sou o Boi, estresse para mais divertir esse canal, pessoal. Lembra de inscrito, inscreva-se no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho para não te compreender nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje, eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa, e eles vão cuidar absolutamente de tudo e, mensalmente, vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah, não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí, você vai conhecer todos os pacotes. Minha família, o esposo da Netna Rara, mais conhecido por Tim Mercado, o nome dele completo agora é Ricardo Garcia, está em Angola e já se encontrou com a equipa de advogados que está a tratar a situação da sua esposa, Netna Rara. Lembrando que a Netna está presa já há um tempo atrás. Está presa porque, segundo o governo angolano, ela ultrajou o João Lourenço. Após ela gravar um vídeo, a mandar umas barras no Jeloo. Ela só fez isso porque se sentiu enganada. Comprou um espaço, afinal o espaço era de outra pessoa, e essa pessoa aqui queria ganhar o espaço, mas ela falou, não, também comprei o espaço também. E ela, sobendo que essa desorganização do país é culpa do Jeloo, gravou um vídeo e mandou umas barras no Jeloo, e isso custou a sua liberdade. Estou com esses brancos todos, está a irritar todos. Até todas as mães do mato estão irritadas, até todos os pais do mato estão irritados. Se você continuar assim, não vão fazer tombola como fizeram no Savimbe, como fizeram no Cadácio, não vão fazer. Você mesmo é que vá zilar. Até que os dois amigos não vão tacudir, porque os dois amigos são falsos. Você pode vender o teu povo, você pode fazer tudo de errado na tua casa, no teu pai, na tua mãe, nos teus filhos, para ir ficar bem com os teus amigos, mas os teus amigos nunca vão tacudir, nunca vão tacudir. Você nunca vai sair da casa dos teus amigos. Você pode ficar bem com os teus amigos, você pode fazer todo mundo, pode fazer todas as merdas com os teus amigos, mas a tua casa tem que estar organizada. Aqui é só bebida, aqui é só merdice. Aqui é só ambiente de cuca, de merdice. Não vemos aqui escolas, não vemos aqui reabilitações nas cidades, não vemos aqui habitações, não vemos aqui trabalhos, não vemos aqui hospitais, não vemos aqui nada. Aqui é mais esse ambiente, porque nenhum cunhoconete vão te matar como mataram na grelha e lhe usaram. Vocês não me usam como na grelha. Quem me usa é quem me usa. Eu me uso quando eu quero ser usada. E só me usam quando eu quero. Mas vocês não vão me usar do jeito tipo, eu sou palhaça. Eu sou zinga, sou representante de zinga, mas eu sou descendente de zinga. Sou descendente de matar, de tamir de fulminar. Fica assim, muleques de benguela, isso importa lá. Nós não queremos saber se você é de benguela, se você é do soio. Angola é Angola, de cabina ao cunhé, não sou uma fulminar. Fala escatanguês. África é África. Minha família veio do Banza. Eu sou descendente dos congolês. Bula matada, de reino de matar. Minha mãe, minhas avó, minhas avó imigrantes, até chegar em cachito, até chegar em cabina, sou uma fulminar. Por isso é que ficas a nos vender assim. Por isso é que ficas a nos vender assim. Mas eu já ando farta, como eu estou farta sozinha. Vocês já sabem. Se a neta morrer, é o sistema angolano e o sistema dos brancos. Já sabem quem são os brancos. Aqueles mesmo mais loirinhos de olhos azuis são os mais diabólicos. Com esses nossos contas todos confusos. Vocês estão cansados, rebentados, não sabem fazer as coisas. Pedem opinião. Vocês ficam com toda a razão, com toda a massa. E o povo vai se organizar. As fãs vão se organizar. Nós não temos que estar se humilhando os brancos, nos batendo, nos maltratando, nos prostitutores. Isso já acabou. Já acabou o tempo da escravatura. Agora é hora de colaboração. Vou vender o meu diamante e vocês fazem o ouro. Vão fazer as correntes de ouro. Vendem bons preços. Vou vender a minha madeira, vou fazer as mobília. Vendem bons preços. Vou vender o petróleo, vou fazer a gasolina. Vendem bons preços. Eu vou vender o meu ferro, vou fazer os carros, telefone. Vendem bons preços, porque aqui é a minha casa. Eu vou dar todos os materiais se fazem medicamento. Porque vocês são grandes, matumbo, não aprendem nada do que vocês pensam, que vocês meteram na cabeça. Que vocês não podem fazer carro, que vocês não podem fazer telefone, que vocês não podem fazer casa, que vocês não podem fazer medicamento só para eles me fazerem debungle. Sempre aqui é um cemitério e é uma praça para eles. Depois de ela ficar presa, a Nete virou pastora dentro da cadeia. Deus transformou a vida da Nete. Todos que vão na cadeia dizem que não, a Nete mesmo mudou, 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 mudou. É, mamã pastora mesmo. Mamã pastora. Lembrando que o Tim Mercado tem um filho com a Nete, ok? E isso dá o direito da Nete de, no futuro próximo, pedir a nacionalidade. Há quem diz que ela já tem, e há, que tem dupla nacionalidade. Eu não posso confirmar porque eu não sei se ela tem ou não tem, mas se ela tivesse dupla nacionalidade, eu acho que é possível o Tim Mercado pedir a intervenção da embaixada americana neste caso. Já, eu acho que era possível, mas não sei se é, se tem ou não tem, não. Ok? Mas a pergunta que fica é, com a chegada do Tim Mercado, alguma coisa vai mudar no caso Nete ou não? Temos que aguardar para ver se vai mudar alguma coisa ou não. Só o tempo é que dirá a minha família. Ok? A tua opinião nos comentários deste vídeo. A tua opinião nos comentários deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe o like e me partilha para mais ter acesso a esta informação. Aqui é a nossa Angola. Eu sou a nossa Maixinha agora. Ficamos aí.